Aiolos Divino na tela, isso quer dizer que a gente vai fazer o seu all-in aqui até pegar o Aiolos Divino. Além disso, nesse vídeo vamos bater papo sobre ele, o nosso Sagitariano Divino, e também sobre os spoilers da próxima semana. Será que as informações que estão rodando aí no Sanctuary Awakening, nos grupos, é verdade ou não? Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Ney, até que carrega ali a animação do Aiolos. Que para essa aí, será que essa aqui é quem? A Atena do passado, a Sasha, uma nova skin, né, de preta de cores. Então sejam todos bem-vindos, espero aí que eu não gaste muitas gemas, né, nesse banner. Que para a maioria dos jogadores é flopado? Pode até ser, mas a gente tem que fechar o Cogs, né galera? Tem que fechar o Cogs, se você tem recursos para gastar gema, acho que vale a pena. Agora, o Pieskill é outro que os 500, tá? O Pieskill que é o mais tenebroso aí. Eu aqui estou correndo o risco de flopar o meu gatinho da fortuna ou não? Porque eu tenho, nossa, eu tenho muitos diamantes, eu tenho 60 mil diamantes. Deixa eu ver quantos diários aqui eu tenho. Nós vamos pegar mais 5 geminhas aqui, né? Que eu já estava me esquecendo de pegar aqui mais 5 geminhas. Do Emporio das Gemas. Então vamos lá. Pegar aqui também, pegar aqui também. Vamos rodar a roda da infortunia. É, para ver se a sorte aqui vai dar boa. As 5 amizades, falta agora Cosmo e Vontax Estelar. Vamos ver. Cosmo e agora Vontax Estelar. Ó, veio 3 gemas, ó. Já deu uma melhorada aqui, né, como vocês podem ver. Vamos pegar aqui o ranking da temporada, que... Esqueci que eu estou na minha conta secundária, né? Mal joga. Vamos ver se vai vir alguma coisa boa, tipo volume de habilidade. Tá, a gente não vai rodar não, porque por motivos de limite de inventário, né? Então, não vai ter. Então vamos lá. Começando aí as nossas 10 diários no vácuo. Nós vamos procurar alguma conselhaça para dar sorte hoje. Vamos ver qual que vai ser a primeira. Que, infelizmente, nossa, você já pensou, gente? Quando brilha dourado assim, já de cara, a gente fica naquele hype de vir em zero fragmentos. Incrível. Incrível vir em zero fragmentos. Então, bora lá. Deixa eu ir aqui, procurar. Ah, já achamos, ó. Acho que vai ser a primeira vez, de não sei quantos anos, que eu vou atirar na própria constelação. Não, aí o que acontece? A constelação soma, ela mudou de lugar. Eu acho que a constelação muda de lugar, né? Pronto, vamos aí no Sagitário mesmo, para ficar bonito. No banner, aí quando vem, vai vir o que aí? Aiolos. Clássico, né? Triste pra caramba. Então, vamos falar, então, quando está tendo aí essa rotatividade de personagens flopados e tal. Os fragmentos nem tanto, né? Então, já está rodando aí um compartilhamento, né? Já conto que um compartilhamento foi postado pelo Dan, que foi falado aí pelo Galvaton, que foi falado aí pelo Fátima. Então, há um tanto de gente aí, né? Que está envolvida, agora é eu também, passando para vocês em vídeo. O que que rola? Eles falaram que não vai ter atualização na semana que vem. Tudo que tem na atualização da semana que vem, na verdade, já foi inserido nesta semana. E quando isso acontece, as informações que tem na outra semana já estão no jogo. Eles já programam todo o jogo. Ah, o banner vai durar sete dias e não sei o que. Já deixou tudo programado, não vai ter atualização. Não teremos restituição, né? De 200 diamantes também. Eles devem estar de férias ou alguma coisa assim. Se tiver algum bug, o bug vai ficar por duas semanas também. Não identificamos nenhum bug até o momento, tá? Do game. Navio doco divino. Olha mesmo o doco divino que foi acrescentado na pool. Muito bom. Ainda mais aqui na minha conta secundária. Está precisando demais. E o que que acontece? Quando eles fazem isso, todos os arquivos ficam dentro do jogo. E para quem faz os metadados do game, consegue acessar os arquivos do jogo, já vê os arquivos da semana que vem. Já que não vai atualizar o game, os arquivos já estão no game antecipado, tá? E por isso, se essa informação for correta, já temos as informações de algumas coisas que eles divulgaram lá. Porque ainda não tem todos os eventos da semana que vem. Talvez até a nossa atualização já esteja, né? Agendado. Vai saber, mas o fragmento está vindo bom, né? Está vindo bom, né? O Aiolus ali, o Sagitário sumiu, né? Mas enfim, então, qual que é o primeiro, o próximo banner? Sagi Sapuri. Que é um personagem que cá para nós dispensa comentários, né? Um dos melhores personagens hoje do game é o Sagi Sapuri. E vale muito a pena o Sagi Sapuri. Com certeza é um tier 1 fácil hoje. Porque as lutas, os combos que ganham na roda da 1, normalmente o Sagi Sapuri está presente, né? E se não tem o Sagi Sapuri e consegue na roda da 1, será mais fácil, muitas compas, se tivesse aí o Sagi Sapuri, tá? Então, provavelmente ele não entrará na pool, porque a segunda vez que ele vem... Ô, veio o Mielo, né? Triste. Então, a segunda vez que ele vem, não deve entrar na pool também. A próxima informação aqui, que eles vai vir o Skin Flip, né? Aquele evento de P2W, de Skin. Vai ser da Comandante Pandora, né? Então, repetido aí. Não vai ser nada inédito. Eu não sei nem que... É... Eu já fiz um vídeo que temos skins aí pra chegar. Acho que é Poseidon, paleta azul. E temos o Saga Maligny, que está no servidor chinês. Ainda... E tem fora os outros três skins ainda, né? Que o Nerito já vazou, que eu já fiz vídeo aí semana passada. Se vocês não viram, dá uma colada aí nos vídeos da semana passada do canal. Mas quem já viu, já sabe aí que tem Duduco Divino, Aloni e Shiryu Divino. Né? As três próximas skins aí, que eles vão soltar em algum momento no game. A próxima informação aqui... Obrigado pelo Zero Fragmentos. Agradecer, né? Antes. Teremos o Pami com as peças do Shon Sapuri e Shijima. Né? Então eles já conseguem ver o banner do evento. Aquela imagem de seleção de peças. E já vê lá que dá pra selecionar o Shijima e o... O Shon Sapuri. Ok. Talvez eu possa fechar o Shon Sapuri. Com esse evento. Ou a gente vê também naquela... Acessos mensais. Que... Já vamos ver se o Shon Sapuri vai ser acrescentado lá. Se ele já for acrescentado, talvez eu faça igual o Shijima. O Shijima falta duas peças, mas eu tenho uma peça selecionável dele ainda, né? Então, ó. Quando vi uma das duas últimas peças, eu já fecho o Shijima. E faremos aí semana que vem a live do Shijima. Quase certa, hein? O próximo aqui... Eles falaram que por enquanto de evento que foi encontrado foram só esses. Né? Então tá faltando evento pra caramba aí, né? Diga-se de passagem. Só que aí eles colocaram uma informação adicional, né? É... Sobre o baú supremo... Nautomilo? Sobre o baú supremo. O que que acontece? O baú supremo, que é aquele baú vermelho de... Fragmento. Saiu do Aiolos. Não, tá aqui, ó. Aquele baú de fragmento de personagem. Ele... Não está vindo o Aiolos divino. Né? Então, pra quem quiser testar a sorte, fica à vontade. Pra quem... Eu não vou tentar. É só isso que eu vou falar pra vocês. Não vou abrir meu baú vermelho. Eu acho que eu abri também, mês passado. Então, já tô meio que flopado nessa parte aí também do baú supremo. Então, enfim. Essas aí foram as informações, né? Divulgadas pelo datamine. É datamine que fala, né? O Odisseus, cara. O Odisseus, que lindo. Que lindo. Faltar uma peça do Odisseus quando vir o... O... A próxima rotação do Lune lá, né? Que, sei lá, o Odisseus agora, previsão fevereiro. Eu já fecho aqui na minha conta secundária. Minha conta secundária tem cinco pecinhas. Minha conta principal tem uma. Da onde que eu ganhei uma? Porque eu não gastei minhas pedras do Lune no evento do nosso amigo do Odisseus. Então, por enquanto, tá flopado ainda. Estamos com 47 fragmentos. E não chegamos nem na metade ainda. Tá triste? Tá triste. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos lá, gente. Agora já tô... Acho que veio zero. É que nessa conta secundária, eu logo uma vez por dia, né? Só pra fazer diária mesmo. Talvez agora eu vou ter que ficar logando pelo menos umas três vezes pra economizar diamante e ficar comprando os pacotes de diamante, né? Isso aí... Vai encher o resto do saco, né? Pra quem tá sabendo, eu vou... Estarei viajando e ficar logando no celular. É assim, a bateria vai embora todinha, né? Fora o tempão que dá. Eu vou ter no Alune, ó. Então já pegamos dois SX aqui, ó. Eu espero que na minha conta principal venha, né? Que eu adoro essa aí. Ainda mais Alune, Odisseus. Que o meu estão... Não estão nada bem assim no Ops. Até que o meu Odisseus tá legal. Um cinco quatro um. Agora o Alune tá... Um quatro quatro cinco. Um quatro quatro cinco. Isso. Ele ainda não tem a troca de vida garantida, né? Às vezes ele troca de vida lá e perde a vez. Ridículo quando isso acontece por parte do Alune. Falando na minha conta secundária também, né? Não custa nada reforçar pra vocês que lá no canal de lives Eu estarei postando 40 todos os dias lá. Se tiver alguma informação e tal pra eu passar, eu... Assim, rapidinha, eu deixo lá também no canal de lives. Inclusive hoje eu já postei que temos um pacote lá no aplicativo da GT Que a gente conseguirá ganhar gratuitamente sete fragmentos de Livro Azul e sete gemas avançadas. Lá o resgato e tudo mais. Abra o aplicativo da GT lá no NemLives, tá? Então fica à vontade. Quem ainda não é inscrito lá, ó. O canal acabou de bater o Zoom K. Então... Sei lá, né? Quem sabe o motivo mais a fazer videozinhos pra lá agora, né? Que o canal pelo menos é monetizado. Começamos aí. 2023. Monetizado. Quem sabe eu ganhei pelo menos 100 reais por mês lá no NemLives. Eu nem sei quanto eu ganharia lá. Mas enfim. Mas é bem pouco. Por isso que eu nem corro tanto atraso assim. Ó, o Shun perdeu a corrente. Parabéns, o que é esse? Parece que eu peguei o Shun... Ó, vocês viram? Eu peguei o Shun das 200 garantido um S. E dei a animação dele. Primeira vez que isso acontece comigo. Eu ganho, né? Ai, galera. Ó, pelo menos tá vindo umas vídeos do Rio aqui. Mas eu quero que venha na minha conta principal, né? Ó, estamos com 63 fragmentos. Já passamos da metade. Já está dando... Até deixa eu abrir uma água aqui, né? Que eu não vou pausar o vídeo. É como se eu fosse live. Pronto. Vamos lá. E nem vou editar também. E porque o vídeo está demorando, né? O vídeo está demorando também. Eu não sei quanto tempo que vai demorar, mas eu espero que essas 215 gemas dê para eu pegar o restante. Nossa, muito triste. Porque aqui, ó, é o que eu vou usar para pegar o Gato da Fortuna, né? Pelo menos eu pegando aqui vai ter aquele lance do... Ah, eu não preciso fazer aquele desespero da segunda-feira, terça-feira. Ter as geminhas para o Gato da Fortuna. Eu não posso pegar, né? Até domingo da semana que vem. Então, posso ficar comprando ainda os diamantes e tal. As gemas e tal. Sem aquela prece, porque eu já vou ter o Aiolos na minha conta, né? Agora, para quem viu lá nas 40 diárias do meu primeiro dia, lá no Nem Lives, minhas gemas não estão bonitas não, hein? Não sei o que eu vou fazer lá. Eu vou ter que fazer muito o Tesouro do Grande Mestre. Não estou a fim de fazer o Tesouro do Grande Mestre. Pô, MDM, hein? Que loucura. A bem que podia vir antes, né? Sacanagem. Economizar uns livrinhos. Essa conta, eu vou deixar o Aiolos divino 1, 3, 3, 3, tá? Eu ia deixar ele 1, 1, 3, 3, mas só mais 3 livrinhos mesmo. Vai dar o quê? 1,5 livro para deixar a skill 2 dele... Não, 1,5 livro não, é... 2 livros e meio, né? Pô, mas que tanto de Milo, cara? Que tanto de Milo? Se um Milo, pelo menos, fosse... Interessante, se fosse pelo menos um Milo divino, né? Que o Milo divino aí, ó. Que tal? O meu maior hype é que ele seja o próximo CR, que eu já tenho um vídeo pronto dos 6 próximos CR. Eu vou dar uma listinha de mais ou menos 10... Acho que mais ou menos. 10 personagens... Desses 10 personagens, 6 deles tem grande chance de ser os próximos CR do primeiro semestre, né? Vai sair esse vídeo aí quase certo que no fim de semana, sexta, sábado, domingo, mais ou menos isso daí. Vamos ver, né? Que depende aí de quanto vai sair também a Serafina, que como eu estarei viajando amanhã, então a Serafina vai ser gravada no celular. Mas aí eu vou passar as informações de boa, né? Feedback pra vocês e tal, do que eu achei dela. Só o layout que muda, né? Fica com o layout de tela inteira. Ao invés de ter todo esse layout bonitinho que demora horas pra ficar fazendo. Por isso que eu não mudo tanto de layout, né? Porque dá um trabalho fazer isso e eu não manjo muito bem disso, não. Inclusive vive bugado, né? Ali embaixo onde tá a Saori aí com as geminhas, ela tá bugada ali onde tá o Nameplay SS. Às vezes buga outras letras aí, o fundo some, eu terei que fazer um outro layout, mas quem sabe se eu tiver um tempinho aí em 2023, quem sabe eu faço um vídeo compartilhando também as minhas metas para 2023. Quais são suas metas para 2023? Vocês já pensaram nisso? Talvez eu possa falar no NameLives que normalmente é um conteúdo quando não é que Sangseia Wake, né? Galera, não clica tanto assim aqui no canal. Ah, talvez eu possa falar no NameLives pra quem gosta aí de eu além do game, né? Podemos dizer assim. Porque eu sou o Sangseia Wake e também sou o Name, né? Olha um Shion Sapura aqui, é bom, né? porque essa conta aqui é aquela conta tudo 3, né, galera? Então a gente precisa de umas cópias pra gente ter uns upskill nível 5. Aqui. Inclusive, eu tô pedindo na minha conta principal também fragmentos do Shion porque eu não tenho fragmentos do Shion. Ai, coisa triste. Eu gosto de pedir fragmentos de AXSS, né? Mas... Agora vou ter que pedir do Shion porque falta 15 fragmentos, né? Deixa eu pegar aqui o meu... A minha restituição ver quantos tiros que a gente já deu aqui também. Deixa eu pegar um Vigôzinho aqui. Ai, tô até com medo. Eu acho que eu tô bem nos tiros aqui. Eu acho que eu tô bem. Vamos ver. Tô bem não, galera. 440 tiros. Vou pegar mais uma restituição. 440 tiros. Nossa! É a média, né? 500 a 600 gemas. É um all-in aí, né? Os corajosos que fazem all-in no primeiro dia de banner. É isso que dá. Mais dois. Tá faltando o quê? 15 fragmentos. Eu acho que eu vou ficar aí na faixa de uns 550 gemas. Ai, será que com... Ah, eu acho que com 100 gemas eu consigo pegar aí os fragmentos restantes, né? Ó, veio 4, cara. Veio top, hein? Veio top. Tech de fragmento... É na minha conta primária. Não... Tech não... Não foi tanto assim. Mas na minha conta secundária tá... Tá show. Os fragmentos. Ó, mais 3, ó. Falta 8. Falta 8. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Quantas vezes já veio 8 fragmentos pra vocês? Raríssimas vezes. Mas eu já consegui uma vez 9. Meu recorde é 9. Nunca bati dois dígitos de fragmento. Não vem 0, não, hein? Opa, 4 e um Shun Gold que ninguém quer saber. Se vir mais um 4 ou mais... Acabou. Vai dar umas 500 gemas, eu acho. Vamos lá, vamos lá. Que vídeo grande é tristeza. Pra editar ou pá ficar vendo depois tá tudo certinho. Ai. Que buco. Jossa. Se vir um garan... Vi um... Maioros completa aqui também, beleza, né? A gente tem menos... Um livro a mais. Meu ai, olha, vai. Ridículo. E fechou. 120 fragmentos. Então a gente conseguiu aqui então com exatamente... 500 gemas certinho, galera. 500 gemas certinho. É, eu vou falar pra vocês que para um All-In não foi de todo mal. Para um All-In não foi de todo mal, tá? Essa é a média de um All-In que nós temos aqui no game. Ah, deixa eu dividir isso aqui. Então vamos fazer aqui a invocação do nosso Aiolos. Aquele sofrimento, né? Pra conseguir pegar o nosso Stagitário que tá super flopado, né? Mas eu tenho meus planos pra fazer com ele. também não... Eu tenho já meu cóccix completinho. Então por isso que eu estou pegando aí o Aiolos, né? Estou falando da minha conta principal não da minha conta secundária que eu pego todos também porque a gente tem gema. A gente pelo menos consegue bastante gema aqui, né? Quer dizer, agora eu não sei. Porque Serafina vem aí também. Aí é mais caro. Mas enfim. Mas eu postei ontem os meus planos pro Aiolos quais são os meus objetivos estratégicos que eu utilizarei inicialmente na minha conta e minhas especulações para o que eu acho que vai acontecer com o futuro dele. Também sugestão de upskill pra quem quiser pegar o Aiolos ver versões baratas não quer fazer vários investimentos tem versão de 0, 2, 6 livros por exemplo 13 livros pra quem quiser fazer um baixo investimento por causa da Serafina dá uma colada lá nesses vídeos eu vou deixar os vídeos recentes aí do Aiolos nos cargos, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui vou deixar lá no canal no meu canal de lives um vídeo também no comentário fixado o vídeo que eu postei hoje das minhas diárias comentando sobre o pack do Aiolos que temos lá no app DGT e é isso quem quiser ir lá dar aquela moralzinha acompanhar minhas diárias fica à vontade e comenta aí se você deu o all-in no Aiolos com quantos tiros você pegou ele fechou? Se não comenta aí quantas gemas que você tem atualmente pra gente saber se ia a sua sorte poderá ser boa ou não no lugar da fortuna valeu e fui Tchau 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 Tchau